Tchau, traga! Aqui é a Paula Bernardes de volta com mais um vídeo incrível para ajudar você a desbravar o mundo da tecnologia e ganhar dinheiro online. Hoje eu vou te mostrar como você pode usar o chat de PT e outras ferramentas de inteligência artificial para ganhar uma graninha extra. E olha, pode acreditar que essa é uma oportunidade que você não vai querer perder. Então já deixa o seu like aqui nesse vídeo, ativa o sininho e se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo. Bora lá! As contas faceless ou sem rosto no Instagram impulsionadas pela inteligência artificial é uma das formas de ganhar dinheiro com o chat de PT e com outras inteligências artificiais. Vocês já viram como algumas contas sem rosto estão bombando aí no Instagram, TikTok, YouTube, né? E às vezes é só em três meses aí já algumas delas já conseguem chegar em um milhão de seguidores, né? Isso mostra o poder dessa estratégia aliada à inteligência artificial, né? Então para você criar uma conta sem rosto, né? O primeiro passo é você escolher um nicho com bastante demanda, né? Um público bem engajado. Você pode ser algo como motivação, exercícios, finanças, enfim, você decide, né? Mas você também pode pedir ajuda do chat de PT para te ajudar a escolher. E depois é a hora de criar o conteúdo. E aí que a inteligência artificial entra. Você pode usar ferramentas como o chat de PT para gerar posts, legendas e até stories aí super envolventes, né? Ou você pode usar o GPT em vídeo para criar os seus reels para você. Então olha só como funciona. É só você entrar em explorar GPTs, né? Se você tiver uma conta do GPT Plus. E aqui nessa barrinha aqui, colocar o nome em vídeo. E aí, ó, ele vai mostrar aqui para vocês, né? Os GPTs com esse nome. E é esse GPT aqui. Video Maker by Video AI, né? Aí você clica aqui nele. Ele vai abrir uma outra janela, né? Desse GPT. E aí você vai colocar aqui o prompt do vídeo que você quer que ele crie para você, né? Só colocando algumas palavras, ele já vai criar. Quanto mais detalhes você der do vídeo, ele vai gerar o vídeo mais do jeito que você quer realmente, né? Então aqui, eu tinha pedido para ele criar um vídeo sobre motivação em português, né? Tem esse detalhe, né? Ele não gera os vídeos em português. Eu tentei, né? Fiz alguns testes, mas ele sempre gera em inglês. Mas não tem problema nenhum, tá? Porque você fazendo uma conta no TikTok, no Instagram, né? No YouTube para Stories, Reels. Se você faz em inglês, o alcance desses canais, dessas fontes vai ser muito maior, né? Porque o mundo inteiro fala inglês e você vai conseguir atingir mais pessoas e monetizar mais, tá? Eu coloquei esse prompt, dei o enter, né? E ele falou, né? Seu vídeo sobre motivação está sendo gerado. Esse vídeo inspirador é destinado a jovens adultos, empreendedores e pessoas em busca de inspiração, enfatizando a importância da determinação, resiliência e mentalidade positiva para alcançar o sucesso, né? Então, vocês viram que o meu prompt foi, assim, muito simples, né? Foi basicamente criar um vídeo sobre motivação. E ele criou tudo isso. Então, se eu quisesse, né? Colocar um público-alvo, né? Um ambiente tal, passando uma ideia tal, é só eu colocar aqui que ele cria para você, né? Aí, depois aqui, clique aqui para assistir, é só você clicar aqui no link e aí ele vai te levar para a página do InVideo, né? Se você ainda não tem uma conta na InVideo, ele vai pedir para você criar uma conta e aí você vai conseguir assistir o vídeo que ele vai gerar para você, né? Vamos dar uma olhada no que ele criou. Have you ever wondered what it would feel like to see your dreams and aspirations come to fruition? Imagine the thrill, the joy, the sense of accomplishment. You see, no goal is too lofty, no dream too big when fueled by determination and resilience. E criou aí um vídeo de 2 minutos e 35 segundos, a gente não vai assistir tudo, né? Mas é só para vocês terem uma ideia, né? Aqui ainda você pode editar ainda mais o vídeo, né? Por exemplo, ele dá aqui algumas sugestões, né? Delete a segunda cena, né? Ela não é relevante. Faça a cena do meio ser mais longa. Enfim, você pode ainda editar, né? E gerar o vídeo novamente, né? Aqui você pode clicar em editar se você quiser editar alguma coisa, né? Você consegue clicar nas cenas específicas, né? E até mudar o que está escrito, né? Aqui você consegue editar só os scripts, né? E aí, aqui em exportar, você clica aqui em exportar vídeo quando já está tudo ok, né? Para ficar sem as marcas d'água. Ou você usa o serviço gratuito e depois tira as marcas d'água com uma outra plataforma, uma outra ferramenta de inteligência artificial gratuita. Ou você faz o upgrade do plano e aí faz quantos, gera quantos vídeos você quiser sem as marcas d'água, né? E aqui também, se você quiser que tenha legenda, aqui também essas duas opções aqui com a coroinha, né? São do plano pago. Aí teria que fazer o upgrade, né? E aqui embaixo tem a resolução que é 4K, é só para quem faz o upgrade da ponta. É no máximo até 180 pixels. E depois é só clicar em continuar, né? Ele vai exportar o vídeo para você. E quando terminar de exportar, é só você clicar em download para fazer o download do vídeo, né? Se você não quiser fazer dessa maneira, o ChatGPT pode ser usado para gerar ideias criativas para posts, para legendas e até mesmo para stories mais envolventes, né? Ele pode te ajudar a manter o conteúdo fresco, interessante para o público, contribuindo para o crescimento da sua conta, né? Com a ajuda do ChatGPT também, você consegue desenvolver estratégias de conteúdo eficazes que atendam às necessidades do nicho que você escolheu. E ele pode te dar insights aí sobre o que os seguidores estão interessados, né? E ajudar a criar conteúdo mais relevante e mais atraente para o seu público. Ele também pode ser integrado à ferramenta de automação, né? O ChatGPT para agilizar o processo de publicação do conteúdo, economizando aí seu tempo, esforço na gestão da conta, né? E usando o ChatGPT também, você consegue analisar os dados da conta e ter os insights sobre o desempenho do conteúdo, né? Isso faz com que você consiga ajustar a sua estratégia em base nas informações concretas, né? Aumentando aí o engajamento e o crescimento da sua conta, né? E se você vender produtos digitais, e-books, cursos relacionados ao seu nicho, até buscar patrocínios de marcas relevantes, né? Você vai conseguir monetizar ainda muito mais, né? E você não pode esquecer de interagir também com seus seguidores, né? Respondendo a comentários, fazendo perguntas e promovendo a interação. O ChatGPT também pode te ajudar nisso, né? Responder as perguntas dos seus seguidores e gerar mais interação, te dar mais ideias, né? E se você publicar regularmente, né? Manter um ritmo constante de conteúdo, o resultado vai chegar. E se você ainda não viu o vídeo aqui no canal, onde eu mostro como ganhar dinheiro criando uma influencer com inteligência artificial, eu vou deixar o card aqui em cima e o link desse vídeo aqui na descrição, tá? Você também pode ganhar dinheiro usando o ChatGPT pra canais faceless do YouTube, né? Os canais sem rosto, como a anjo diga aí da inteligência artificial, fica mais fácil do que nunca criar conteúdo de qualidade, conquistar em seu espaço no YouTube. Você pode usar o ChatGPT pra explorar os seus interesses, as suas habilidades, né? E descobrir nos nichos lucrativos, né? Com um público super engajado pra você. É só pedir pra ele que ele te ajuda com tudo isso, né? E com o ChatGPT você também pode gerar roteiros completos, desde a introdução até a conclusão, incluindo ganchos, transições e chamadas pra ação. Com o ChatGPT do Vid, ele cria em poucos minutos um vídeo pra você. Olha só, eu vou te mostrar. Você vem aqui em explorar GPTs, né? Com a sua conta do GPT Plus. E coloca aqui, digita Vid. E é esse aqui, ó. Você vai clicar nesse primeiro aqui, Vid.io, né? Vai clicar nesse primeiro GPT aqui. E vai fazer o seguinte. Você vai pedir pra ele gerar um vídeo pra você. Aí eu coloquei simplesmente assim, ó. Vídeo sobre laptop. E aí ele tinha me respondido aqui em espanhol. Achou que tinha falado em espanhol. Eu pedi pra ele... Coloquei aqui em português. E aí ele falou que ia criar o meu vídeo sobre laptops em português. Mentira, porque ele não criou. Eu criou em inglês. Mas não tem problema. Como eu falei, até melhor. E aí ele me fez algumas perguntas, né? Como a mensagem principal do vídeo, né? O objetivo do vídeo. Quem era o público-alvo desse vídeo, né? O tom da atmosfera que eu tô buscando alcançar, né? Esse informativo, divertido, promocional, né? Quanto tempo que eu gostaria que durasse o vídeo. O padrão é 20 segundos, né? E aí eu respondi tudo isso. E aí ele perguntou qual a preferência de avatar que eu preferia. Se é a voz masculina ou feminina. E o rosto, né? Desse avatar, né? A aparência dele. E aí eu escolhi Isabela, né? E aqui ele me preparou, né? O vídeo. É só clicar no link pra visualizar e editar o vídeo, né? Aí clicando no link, ele vai pro site do vid.io, né? Onde tem aí toda a ferramenta de edição. Que é muito simples. Você não precisa saber de verdade, né? Editar, porque é bem intuitivo. Muito fácil de editar, ó. Aqui você escolhe o formato. Você também pode fazer pra post no shorts do YouTube, né? Que aí fica assim, ó. Na vertical. Você também pode colocar no YouTube normal, né? Nessa proporção. Pra TikTok, Instagram, enfim. E aí ele vai criar o vídeo pra você com aquilo que você pediu. Olha lá. E aí se tá tudo ok pra você, você clica aqui em feito. E aí clica em exportar vídeo, né? Aqui tá falando que traduz as vozes, né? Mas ainda aqui pra mim não tá disponível. Tá vendo? Tá falando que é um recurso novo. Mas não tá disponível pra mim. E aí eu clico em exportar vídeo. Se você não tem uma conta, você tem que se registrar com uma conta. E ele vai exportar o vídeo pra você. Com o GPT simples, né? O 3.5. Você também pode gerar roteiros completos, né? Desde a introdução até a conclusão. Incluindo os ganchos, transições e chamadas pra ação. Você pode entrar lá no site do vídeo e fazer diretamente por lá, né? O seu vídeo. E essas ferramentas, elas automatizam as tarefas repetitivas. Aí você vai ter mais tempo pra se concentrar na estratégia e na criatividade desses vídeos, né? Uma dica é você manter a consistência nas publicações pra manter seu público engajado, né? Não tem muito jeito. Você usa as redes sociais e outras plataformas pra promover o seu canal e atrair os novos espectadores, né? Não deixa de analisar os dados do seu canal pra identificar o que tá funcionando, o que pode ser melhorado. E tudo isso você consegue fazer com o chat GPT também, tá? Vender designs online com geradores de imagens ou com GPT. Então, o Midi Journey, por exemplo, ele se tornou uma ferramenta poderosa pra designers, né? Porque ele faz com que os designers consigam criar designs personalizados e originais com muita facilidade, né? Mas não tem só ele não. Tem o Leonardo.ai e até mesmo o Bing, né? Que geram imagens de qualidade. E olha só, essas ferramentas abrem portas pra uma oportunidade super lucrativa. Que é vender os seus designs online em plataformas como a Amazon ou o Etsy. E as possibilidades são infinitas, tá, gente? Porque você pode criar desde cartões de criança, infantis, super fofos, pra aniversários, pra feriados. Até convite de casamento mais elegante, né? E modelos de logotipos incríveis, né? E pros logos você também pode usar um GPT aí pra gerar os logos pra você. Você não precisa fazer nada a partir de uma ideia ou até de um desenho que você faz um upload lá. Vou te mostrar, quer ver? Então você vai lá no seu GPT, né? No explorar GPT e coloca lá logo GPT. E aí você vai clicar aqui. Tem vários GPTs, né? Eu uso esse aqui, ó. Criar um logo GPT. E aí você clica e pronto. Já tá lá, né? E aqui no caso, né? Eu pedi pra ele criar um logo, né? Ele me fez várias perguntas, né? Aqui, muitas mesmo. Aqui eu coloquei, já é um logo. E aí ele colocou aqui, né? Várias perguntas. Estilo de preferência, nível de complexidade, inclusão de palavras, tipo de logo. E aí eu fui respondendo e ele me criou esse logo aqui, né? Que é um logo com estilo brincalhão e complexidade elevada. Seguindo a descrição de uma marca combinada, né? Que era tudo que eu tinha pedido ali, né? E ele também te dá aqui, ó, sugestões de como ganhar dinheiro com isso, né? Ele fala, agora você pode começar a monetizar seu conteúdo. Transforme suas fotos em arte digital única com Artsy, né? E aí você pode entrar aqui nesse site pra vender. Ou você pode também monetizar suas fotografias e designs gráficos, né? Na Wirestock. Esse que eu uso, né? Já tem vídeo aqui no canal sobre ele. E é isso aí, né? O melhor de tudo é que dá pra vender esses designs aí, né? Em diversos produtos, né? Como eu já falei, né? Além das outras coisas que eu já falei. Os pôsteres, né? Cartões postais, camisetas e muito mais, né? Então, isso tem um potencial, assim, de lucro muito grande, né? Flexibilidade pra trabalhar de onde você quiser. Liberdade criativa pra explorar aí seu estilo único. E um alcance aí global vendendo seus designs pra pessoas no mundo inteiro, né? E aí você pode utilizar, usar o chat GPT pra gerar ideias criativas, conceitos pros seus designs, né? Ele pode te ajudar a expandir a sua criatividade e oferecer insights únicos que podem tornar seus designs ainda mais interessantes e originais. Se você não quiser usar o GPT aqui, né? Do logo, pra ele gerar pra você o logo. Você também pode usar o GPT pra ele te ajudar a elaborar as descrições, os textos de marketing pra você colocar nesse site de vendas, né? E até mesmo histórias aí inspiradoras que agreguem valor nos seus produtos, né? E quando você receber um briefing aí do seu cliente, né? O chat GPT pode te ajudar a entender e os requisitos de forma aí mais eficaz e aí garante que os seus designs atendam às expectativas do cliente. Depois que você criar os seus designs, o chat GPT pode ser usado pra gerar feedbacks automáticos, né? Com base nas diretrizes aí do cliente e nos padrões de qualidade estabelecidos, te ajudando aí a garantir uma satisfação do cliente e melhorar os trabalhos aí, seus futuros, né? Outras dicas pra isso são criar, definir preços competitivos, fornecer um bom atendimento ao cliente. O chat GPT também te ajuda nisso. Se o cliente te escreve ali um e-mail, te escreve um comentário, um feedback, você bota lá no chat GPT, ele te ajuda a fazer uma boa resposta, né? E faz a promoção dos seus designs nas redes sociais e em outras plataformas, tá? Vendas de produtos digitais. Então, a venda dos produtos digitais é simplesmente sensacional, por quê? Porque você pode criar desde e-books, cursos online, modelos de planilhas e até ferramentas de inteligência artificial. Você tem aí uma infinidade de opções aí pra explorar, né? O chat GPT pode te ajudar a gerar ideias pra e-books, cursos online, scripts de vídeos, modelos de planilha e até mesmo ele pode te ajudar na criação de ferramentas de inteligência artificial, né? Ele te ajuda, ele te dá insights valiosos, né? Até mesmo esboços iniciais pro seu conteúdo. Depois de criar o seu conteúdo inicial, você pode usar o chat GPT pra revisar e melhorar aí o material. Ele pode te ajudar a polir o texto, a te dar sugestões de melhoria e garantir que o seu produto digital tem aí uma qualidade muito boa, né? E pra produtos digitais que tenham elementos aí visuais, né? Como e-books ou com ilustrações ou cursos online com apresentação de slides, o chat GPT também pode te dar sugestões pra tornar o conteúdo mais visivelmente atraente, né? E ele também pode ser usado pra automatizar as respostas e perguntas que são aquelas que são frequentes dos clientes, né? Gerar ideia de campanha de marketing, até mesmo criar conteúdo pra e-mails promocionais ou postagens em mídias sociais, né? E pra vender os seus produtos digitais, você pode usar plataformas como a Gumroad, né? Ou a Hotmart, que tem muitas outras aí por aí, né? E é só você oferecer diferentes opções de pagamentos, né? Entrega pros seus clientes e promover os seus produtos através de e-mail, marketing e nas redes sociais também. O investimento inicial é baixo, né? Praticamente zero, só de tempo mesmo. A estabilidade é muito grande, né? Então você pode trabalhar onde você quiser, os seus produtos podem gerar renda até mesmo quando você não tá trabalhando, quando você tá dormindo, você tá tirando férias e é uma maravilha, tá? Agora vamos falar sobre uma oportunidade incrível de ganhar dinheiro usando o Kindle Direct Publishing, que é o KDP, né? Da Amazon. E o melhor de tudo é que agora tá mais fácil do que nunca, porque com a ajuda de ferramentas como o ChatGPT, Daulis, Stable Diffusion, tá muito fácil, né? Você pode publicar lá no KDP, desde livros pra colorir, até guias e manuais, planejadores, planers, né? E agendas e até mesmo livros infantis, né? E as possibilidades são muito grandes, né? Eu vou te mostrar aqui um GPT que eu usei pra criar um livro de colorir, né? Então eu coloquei aqui Book Coloring. Aqui, ó, tem diversos GPTs, né? O que eu usei foi esse aqui, esse Coloring Book Generator, né? Eu coloquei aqui pra ele criar um livro de colorir de dinossauros. Aqui tem a capa do livro, né? Aqui ele fala de cada página, o que ele vai gerar, né? Pra as crianças colorirem, né? E aqui, ó, tem, por exemplo, um exemplo de página pra colorir que ele gerou. Se você não for usar esse GPT pra criar esses livros pra você, né? Os e-books, enfim, tudo mais. Você pode usar o chat GPT pra gerar conteúdo original, como histórias, poemas, artigos e até mesmo trechos de livros, né? E além de gerar o conteúdo, o chat GPT também pode te ajudar na revisão e na edição do texto. Ele te dá sugestões aí de correção gramatical, melhorar a fluidez do texto e até mesmo fornecer ideias pra o desenvolvimento da história, né? Se você tá aí com bloqueio criativo ou simplesmente precisa mesmo de ajuda pra desenvolver uma ideia, o chat GPT pode ser uma ferramenta valiosa nisso também. Porque ele pode te ajudar a estruturar o enredo do seu livro, criar personagens, né? E desenvolver diálogos aí convincentes, né? Como o chat GPT é capaz de aprender com dados de entrada, ele pode ser personalizado pra atender as necessidades específicas de cada autor. Então, se você, você pode treinar o seu modelo, né? Com exemplos do seu estilo de escrita, por exemplo, e as suas preferências. E aí as sugestões do chat GPT vão ser ainda mais úteis e relevantes pro seu trabalho, né? E por último, mas não menos importante, a gente vai falar sobre uma oportunidade incrível pra oferecer serviços de design online. Então, com o avanço da tecnologia, as ferramentas como MidiJourney, Stable Diffusion, Diagram, estão se tornando aí, estão tornando a criação de designs profissionais mais fáceis do que nunca, certo? Então, tem diversos tipos de serviços que você pode oferecer com isso, né? Desde criação de logotipos, a designs, né? Até ilustrações e edição de fotos e vídeos, né? As possibilidades são realmente infinitas. O mercado tá sempre aí em busca de novos talentos criativos ou não, com a ajuda da inteligência artificial, você pode se tornar criativo também, né? Então, o chat GPT pode ser usado pra gerar ideias criativas e conceitos, né? Pros seus designs, ele pode te ajudar a expandir a sua criatividade, oferecer insights únicos que podem tornar os seus projetos mais interessantes e mais originais. Ele te ajuda na geração de ideias visuais, ele também pode ser usado pra criar conteúdo escrito pros seus serviços de design. Ele te ajuda aí na elaboração de descrições, textos de marketing e até roteiros pra vídeos promocionais, recebendo o briefing de um cliente. O chat GPT pode te ajudar a interpretar, entender os requisitos de uma forma mais eficaz, pra garantir que os seus designs atendam às expectativas do cliente. E durante o processo de comunicação com o cliente, o chat GPT também pode ser usado pra dar respostas rápidas e eficientes pras perguntas comuns, né? Sempre com um toque aí humano nosso e pra agilizar aí o fluxo de trabalho e melhorar a experiência do cliente. Usando o chat GPT regularmente, você pode alimentar ele com exemplos de designs que você gosta, né? E assim ele vai te sugerir novas abordagens e estilos pros seus projetos. E depois que você concluir um projeto, o chat GPT pode ser usado pra gerar feedbacks automáticos, né? Com base nas diretrizes do cliente, nos padrões de qualidade que foram estabelecidos, né? Ajudando a garantir a satisfação do cliente e aprimorar seus futuros trabalhos também. E pra te ajudar nessa jornada, você pode também contar com ferramentas como Midi Journey, Stable Diffusion, que são aí geradores de imagens, né? Quando você pode criar designs profissionais e personalizados, né? Sem precisar ter experiência de verdade em design, né? E onde você pode vender esses serviços, né? Tem diversas plataformas online, como Fiverr, Upwork, Workana, né? Que você pode oferecer os seus serviços e encontrar clientes do mundo inteiro. E é só você criar um perfil, definir o seu preço e começar a trabalhar. E aí, você gostou das dicas? Então não esquece de deixar o seu like, de ativar o sininho e se inscrever no canal pra ficar por diante de todas as novidades, tá? E me conta aí nos comentários, qual desses métodos você tá mais animada pra experimentar? Que você acha que vai ter mais facilidade e mais resultado imediato? Conta aqui nos comentários que eu tô curiosa pra saber, tá? Eu sou a Paula Bernardes e até o próximo vídeo.